Música Há quanto tempo que vocês estão esperando que se coloque lombada aqui nesse trecho? Isso aqui faz anos, anos e anos Aqui faz anos, anos Aqui nesse cantinho aqui Filma aqui, deixa eu ver Nesse cantinho aqui morreu uma moça de 14 anos aqui Sexta-feira morreu outra aqui Sexta-feira morreu outra aqui Isso aqui faz anos Outro mais ali na frente ali Outro mais ali Na boelha aqui morreu outra aqui na carroça Eu perdi minha filha bem ali Qual o nome da sua filha? Qual o nome da sua filha? Quando foi esse acidente? Sexta-feira Foi segunda-feira Foi segunda-feira, ele foi para o hospital Faleceu na sexta-feira de noite Rapaz, eu cheguei, eu tinha convencido Eu e aquela menina da bodega Quando eu encostei aqui A mulher disse, chega, bateu no senhor ali Eu não sabia que era ele, não vai O rio era ele Com a boca cheia de areia O cara vinha descendo no viaduto Em cima de 100, 120 Fazendo o que? Surfando em cima de uma voz Pegou o rapaz que tinha ido almoçar Ia voltar no trabalho lá Pegou já aqui embaixo Cavrica, perna em dois cantos Pé, bacia, tudo Mas o cidadão A gente passa mais de hora aqui esperando Para passar um minho no colégio Porque o povo passar Os caras passam por cima da rede Quando der se dar pra cá Mais de 100 quilômetros Não respeita ninguém Não respeita ninguém No caso, o que vocês querem aqui É um redutor de velocidade Exatamente É um almoçado É necessário Iluminação Quer dizer Quanto os pais de família Vão ser mortos aqui Quantos pais de família Vão morrer aqui Tem dois colégios Tem um aí e tem outro lá na frente Quanto os pais de família Vão ser mortos Aí todo mundo tem que passar Atraveçando lá pra hoje